Olha aí o menino aí Se inscreva aí no canal Se inscreva no canal aí E aí amigo Olha o Marcelão aí É o Marcelo É perigoso aí Vamos aí pessoal Agora só Fazer a estrutura aqui A gente começar aí É isso aí Só um pequeno vídeo aí Pra mostrar pra vocês aí Como tá ficando É isso aí pessoal Deixa o seu like aí Se inscreva no nosso canal Se quiser o Santos aí na Constituição Civil Bota o dedo aí Que nem bota a ração pra jegue Bota o dedo com força E não, botar dedo na cara é você Trabalhado aqui pessoal Semana todinha Pra destruir aqui As paredes de tijolo batido 60 centímetros só Só a estrutura da parede Pra você ter uma ideia Nós teve que quebrar aqui Olha aí As paredes como era Tem que ser na sexta-feira Aqui Pega a sexta-feira aí Léo Pra só ver como é que Olha aí Tem que ir na sexta-feira Senão não Essa é a sexta-feira aí Quem pega nela Sente firmeza Não é amigo? Não é tocilaque Todo mundo botou o tocilaque aqui A coluna 90 de buraco Esse tijolo lá dentro aí Esse tijolo batido Esse tijolo batido até mais hora Esse tijolo já levou tudo Esse aí pessoal Até mais